Bayer Leverkusen empata em casa contra o Spartak Moscou e se complica na Champions League. O primeiro turno já foi embora no grupo C, o time empatou duas partidas, perdeu uma e não venceu nenhuma. Só as vitórias interessam para a gente continuar sonhando com as oitavas de final. Calendário cheio antes da Champions, temos um jogaço contra o Bayer de Munique. Sétima rodada, ainda temos mais abaixo o Colônia e ainda vamos enfrentar nesse episódio o Spartak Moscou novamente em busca de uma vitória lá na Rússia para nos garantir sonhando com as oitavas. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido, amado e às vezes odiado, Perebinha. Hoje pela primeira vez encarando o time mais famoso e poderoso da Bundesliga, o Bayer de Munique. É clássico de Bayer e a gente vai para cima para ter moral, para voltar à boa fase. O time que não vem jogando bem e o Perebinha vem junto nesse ritmo. Esperamos que hoje tudo isso acabe e o time engrene de vez. Para você que é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí, caiu de paraquedas, ativa o sininho também. E para todo mundo que ama a série e está assistindo desde o início, chegou no meio, está chegando agora. Já fortalece a massa aí, explodindo o botão do like e me seguindo lá no Instagram para conferir curiosidades que eu sempre posto nos stories e também, mano, para trocar aquela ideia marota. Sem muita enrolação, o time hoje com o Perebinha e o Paulinho no ataque. A gente vai com fé no pé para bater o poderoso Bayer de Munique. Autoriza o árbitro, tem bola rolando na Alemanha. Primeiro ataque é do Bayer de Munique. Olha o cabelo limpando a jogada e mandando para fora. Outra chegada do Bayer de Munique, batendo para o gol. O Karius está pegando muito. Finalmente a gente arruma um ataque. Já no segundo tempo, bola na linha de fundo. Perebinha, Rabisco, tentou o passe, segue o lance. Bola ainda do Leverkusen. Batida para o Neuer defender. Aí não dá, né, velho? Uma hora eles marcam e ainda mais quando se tem Lewandowski no ataque. Nosso time não pega uma bola. O Bayer vai pressionando, pressionando até acertar esse chutaço na gaveta. Encosta ali, vem para a tabela. O toque é nele, devolveu. O Perebinha apareceu, demorou, tocou. Agora, Manuel Neuer! Ele defende, mas o Pereba já apareceu um pouco à frente. Demoraram tocar, né? Essa que é a grande verdade. Vamos, 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 time. Acredita. O Perebinha bota a velocidade. O Ginabre aparece. O Perebinha dá um tranco, sofre o tranco, recebe, recupera, vai brigando, faz, empurra, faz alguma coisa, time. Só o Perebinha corre para lá e para cá e ainda toma cartel amarelo. É o fim do jogo, né? Já tinha dado aí o tempo de acréscimo. O time não jogou nada contra o Bayer de Munique. Ficaram com medo. Essa que é a grande verdade. O time inteiro se encolheu. O Perebinha tentou aparecer, mas a bola não chegava. Com mais uma derrota aí em casa, nossa situação complica, né, velho? Olha só, quatro derrotas no campeonato, décima quarta posição. Estamos muito, mas muito ruim nesse campeonato. O time não está engrenando nessa temporada. E agora enfrentar aí o Colônia para chegar com tudo na Champions. A gente vai para o jogo sim, porque precisamos, mano, de autoestima. A gente precisa disso, é fundamental. Todo mundo, ó, mais uma vez aquela rodinha aí para conversar, para tentar dar moral um jogador para o outro. Aí o Papu Gomes com a braçadeira de capitão. Vamos ver o que vai dar nesse jogo. É isso aí, então, mano. Bola rolando. Colônia versus o Bayer. Quase, quase pegou. Está valendo o lance. Perebinha na raça pediu. Recebeu de frente. Na hora do chute desarmado. Começou quente o jogo. Aí, vamos, vamos, vamos. Vem comigo. Desce, desce. Pereba, ganha. Aí o toque no Paulinho. Vem cruzamento. Fechadinho. Era para o Vargas. Ele passa a bola. Não entra. E quase que a gente pega ela na lateral. Pereba tentou a finta entre dois. Caiu, o juizão já marcou. Parou o lance. E cartão amarelo aí para o Camisa 28. Saca só o lance. Esperamos o contato. Tentamos o drible. A gente ia passar os dois. Mas deu, né? Vamos lá. Bate curta, Papu. Bate curta, cara. Sem chutão. Abre jogada, Pereba. Boa bola ali. Já chegamos no cruzamento. Bola rasteira. Bate em cima. Volta de novo na defesa. E olha o voleio. Passando perto o time. Está jogando. É esse tipo de futebol que a gente precisa para chegar aí no próximo jogo que é da Champions League. Estou contigo. Estou contigo. Boa bola. O Vargas pede. O Pereba toca. Pede devolução. Boa. Vargas vai. Pereba. Está dentro. Gol do Bayer Leverkusen. É dele. Perebinha. O craque da 33 que ainda não revelou seu verdadeiro nome. Mas que está com o pezinho afiadinho nesse jogo. Bola bate nas duas traves. Vai chorando, chorando. E entra na rede. Mais uma. O Vargas pede. Perebinha. Bom passe. Aí o Vargas devolve no Paulinho. O Pereba encosta. É bola para ele. Vamos invadir a área. Tentou o drible. Marcação aperta. Uh, mano. Pressionou ali duas vezes. Juizão não deu o pênalti. Vai seguindo. Paulinho no Pereba. Girou. Bateu. Defendeu. O goleiro. Estamos voltando a boa fase. O time em si, cara. O time está jogando junto. E a bola está começando a funcionar para o nosso lado. Esse canteio Paulinho vai pedir uma curta ali. Vamos ficar na área. De repente ela vem. Pereba pede. Vai. Estou livre. Demorou. Mandou lá no segundo pau. Ele sobe no terceiro andar. Mas manda por cima. Eita. Vamos lá. Vargas. Bolão. Vargas. Bolão. O Pereba dominou. Olhou o guardou. Gol. Gol. Levou. Função. E é dele. Perebinha. O craque da 33. Com Vargas jogando muito hoje. Está funcionando essa dupla de ataque. Bola na medida. O nosso vermelhinho chegou. Bateu o guardou. E saiu para o abraço. Ainda tem mais um ataque. É só pensar nessa jogada. Esticou ela no Palacios. Encarou o primeiro. Falta nele. Pó para. Pó para. E eu nem vou bater agora, mano. Deixa o Palacios se recuperar e levantar. Que essa bola pode ser na área. Ah, mano. Pede aqui de fora. Vai. Rola para o pai. Rola para o pai. Ele mandou. Tirou a zaga. Vai terminar. Voltou ainda. Com o Bayern no Pereba. Falta nele. Bola frontal de frente para o crime. Literalmente. Cartão amarelo aí para o 33. Ele já tinha, hein. Ele já tinha amarelo. Não, 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 mano. É o primeiro. Cara, eles não deixam o Pereba bater. Impressionante. Vamos lá. Faz esse gol, meu 10. Faz esse gol. Explodiu na marcação. Vai acabar o jogo. O domínio do Colônia recupera o Bayern. Não, ele deixou sair. Mas fim de papo. O time jogou muito. Não jogou com a qualidade toda que temos. Mas mostramos muita raça. Isso aí vai ajudar demais, com certeza, no próximo jogo agora na Champions. Estamos já. Estamos já aqui contra o Spartak Moscou. É jogo, é jogão, é decisão. Em caso de empate ou derrota, estamos eliminados aí, mano. Já voltamos para casa, passando vexame na Champions. Bora, time. Acompanha. Vai comigo, vai comigo. Toma essa. Hum, demorei a tocar. Levanta, Pereba. Levanta. Sai daí, mano. Aqui a gente joga levantando do jeito que dá. Vem bola ali. Bate para o gol, bate para o gol. Ele estava impedido. Esse time do Spartak é ruim, cara. A gente empatou em casa de bobeira. Se jogar o que a gente jogou contra o Colônia, vencemos fácil. Tentativa de bola no alto ali era para o Pereba. Já tem lateral. O Gandula está demorando, cara. O time russo quer o empate. Olha só. Não devolveram a posse de bola aí para a gente cobrar o lateral rápido. Mas vamos lá. Pede Pereba. Vai, vai, mano. Vai, mano. Vai. Tenta limpar. E limpa. E limpa mais um. Vem trazendo. Dá o toque ali no meio. Bola volta com o Bayern. Pereba pede. Vai. Levanta. O lançamento não chegou. O Spartak está muito defensivo. Aí tem bola. Tem bola. A gente pediu. Ele mandou no meio. Voltou com o time dos caras. Respiram nada. Aqui a gente está marcando sobre pressão. Aquela marcação alta que deixa qualquer defesa alucinada. Mas, Bayern, vamos correr. Pede um lançamento. Uma bola nas costas da marcação, cara. Vamos que funciona. Vamos que funciona. Vem Pereba no drible. Passou. Chegou no lance. Levantou. Bola para o meio. Olha o gol. É pênalti. É pênalti. Ele vai marcar. Ele deu falta de ataque. O 27, mano. Ele está me matando de raiva. Duas vezes impedido. Essa ele fez falta de ataque. Vai. Vamos. Vamos, Pereba. Buscando o jogo. Aparecendo para a partida. Aí tem bola dividida. O 27 perdeu de novo. Acredita se quiser. Não. Agora foi o Palácio do 25. Vamos de novo. Vamos, Paulinho. Eu e tu. Eu e tu, mano. Na tabela. Toma, Paulinho. Toma. Toma essa. Segue. Bate para o gol. Bate. Acredita. Mandou para o meio. O 27. Agora fez certo. Ele testa para o gol. O goleiro faz milagre. A queima roupa. O time está jogando em uma raça impressionante. É o que eu falei do último jogo. Pode faltar um pouco de técnica. Pode. Mas a gente não está deixando faltar a danada da raça. Foi aí no 5. O Perebinha ficou livre. E é para soltar aquele sarrapo de longe. Vamos acreditar. Olha a bomba. Gol. Gol. Do Bayer Leverkusen. É dele. Perebinha. Um pombo sem asa. Um foguete. Uma bomba. Uma pancada. Uma bambuzada. Pode escolher o adjetivo. Que essa bola está dentro. Um a zero. O Bayer Leverkusen. O sonho da Champions. Está vivo com esse resultado. Segundo tempo em andamento. Aí o Perebinha com dois na marcação dele. Segurou. Tocou no momento certo. E já traiu marcação. A gente achou espaço por aqui. Vamos mandar ela por cima. Toma um bolão. Aí cruza Paulinho. Manda lá na área ou toca. Na boa. Perebinha de primeira tentativa com o Palacios. Ficar de olho agora no ataque do Spartak. Eles vão sair mais para o jogo. E tiveram já a primeira excelente chance. Mas aí o nosso goleirão, mano. Pegou a pedrada. Falta perigosa para o time russo. Batida no canto. Defendeu mais uma vez. A gente está deixando eles começarem a gostar do jogo. Então vamos pedir. Aí o Perebinha levanta. Já chama. Vai vir no drible. Vai. Ui. Toma, papai. Toma, papai. Vai, Perebinha. Segue no lance. Vem trazendo para lá. Vem trazendo para cá. Vem no corte. Olha para a área. O cruzamento. Fechadinho. De peixinho. A defesa atira. Vem bola ali. O Paulinho pede curta. Recebe. Perebinha se apresenta. O toque é nele. Olhou. Bateu. Mandou. Tem escanteio para o Bayern. Agora vamos pedir essa na área, né? Vamos ficar aqui no bolo. Tirou camisa. 14. Toma essa bola para correr, não. Aí já devolveu o quadrado para o Pereba. A gente foi esperto. Adiantou. Tomou na marcação. Veio o drible. E limpou na moral. Olha o golaço. Olha para dentro. Gol do Bayern. Leber com 100. Na catimba. Na malandragem. Na esperteza do Perebinha. O Paulinho mandou ali na fogueira. O zagueiro estava com ela. Mas a gente leu a jogada. Ele ia cortar para dentro. E foi o que aconteceu. Cortou. O Perebinha roubou. Encarou. Primeiro. Limpou. Olhou. Bateu. Na trave. De novo. Só que batendo dentro da rede. Na sequência. Tem o Bayern de novo. O Perebinha pede ela à frente. A bola é boa. A bola é top. Aí vai encarar. Tentou. Demoramos. Vai. Ganha de novo. Ainda com o Bayern. Vem o Perebinha encarando. Olhou para o meio. O toque. Bate para o gol. Bate para o gol. Gira e bate. Gira e bate. Ele bate. Mais em cima da marcação. O Perebinha se esforça. E acabou. Caô. O Bayern. Despacha o Spartak na Rússia. E consegue respirar. E respirar forte nessa Champions. Agora faltando duas rodadas para o fim. Jogo dificílimo, cara. A gente martelou, martelou. Até encontrar dois gols ali no chute forte do Pereba. Esses aí foram os resultados. E olha só o que aconteceu, mano. Conseguimos entrar na segunda posição. Porque o Ajax bateu o Genk. E segue na liderança com nove. Agora estamos em segundo. Só dependendo do nosso futebol. Para garantir essa vaga na Champions. E cara, tu pode ter certeza que a gente vai lutar até o fim. E vamos buscar de qualquer maneira essa classificação. São 14 jogos do Pereba na temporada. 10 gols marcados. 3 assistências. Estamos começando a voltar as boas. Pereba poupado aí no jogo da Bundesliga. Nona rodada. Metemos 3x0 no time do Furt. 3x0 que nos coloca na nona posição. E agora chegando próximo ao pelotão da elite aí da Bundesliga. É o seguinte. Tamo junto sempre. Próximo episódio eu tenho muito mais emoção. E decisão na Champions League. Até lá.